Meu parceiro rubro-negro, aqui é Pedro diretamente dos estúdios de Mengão Melhor pra te atualizar de todas as notícias do Flamengo, meu velho. E ó, vamos tá comentando aí sobre a Comebol, uma coisa lamentável envolvendo a Comebol que eu descobri, tá nação? Envolvendo aquele gol que foi dado como impedimento, né? Pelos árbitros da Comebol, infelizmente. Descobri uma coisa, vou passar pra vocês aí, vocês vão ficar estarecidos. Já vou deixando de pronto aí pra vocês. Vão comentar sobre o parcial de ingresso e muitas outras notícias do Flamengo. Então assista o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, meu velho. Amassa esse botão de inscreva-se aqui, aqui, sei lá onde que fica. Amassa o botão de inscreva-se, amassa o botão do like e acione o sininho da notificação e segue lá no Instagram, Mengão.melhor. Fechou, meu parceirinho? Então toca aqui. Tocou, meu camarada? Então vem comigo, rubro negro. Vamos à notícia do Flamengo. Vamos comentar aí, primeiramente, desse confronto aí contra o Atlético Mineiro, a galinha monotítulo aqui no Maracanã. Já foram vendidos 51 mil ingressos pra essa partida diante do Atlético Mineiro. Mais uma vez, expectativa de casa cheia na quinta-feira, às 8 horas da noite, no palco mítico, ô Maracanã. Então, meu velho, ainda tem ingresso. Se você não adquiriu o teu e quer adquirir, corre lá no site do Flamengo e compra. Fechou, meu parceiro? Vou comentar agora da próxima partida, depois do Atlético Mineiro, que é o Sintético Paranaense, lá na Arena Sintético, no campo de plástico. É, lugar onde todos os adversários temem jogar. Mas vamos tentar ganhar lá naquele campo de plástico pra ver qual é. Bom, a informação sobre essa partida que eu tenho pra passar pra vocês é que o Atlético vai disponibilizar 4.500 ingressos à torcida do Flamengo. Vocês lembram que o Atlético Paranaense não tinha lugar reservado pra torcida visitante em teu estádio. Quem, torcedor, por exemplo, que quisesse ir na partida, lá diante do Sintético, teria que ir sem a blusa do time de coração. Ia ter com a blusa casual lá, pra ninguém suspeitar que você é torcedor do Flamengo. E você não ser punido pelas autoridades de Curitiba, que proíbem o torcedor visitante lá no estádio do Atlético Paranaense. Bom, o Atlético já se pronunciou sobre isso, disse que dessa vez vai liberar os ingressos exclusivos à torcida do Flamengo. Então você vai poder adquirir teu ingresso e ir lá torcer pro Mengão tranquilamente no seu setor, em separado no setor visitante da Arena da Baixada, a Arena Sintético. Vai lembrar que antes tinha um acordo, né? Como um acordo entre as torcidas, a torcida do Atlético Paranaense, ela mesma se prontificava em reservar um lugar pra torcida do Flamengo, o que era bonito da parte da torcida do Atlético Paranaense, que por sinal é aliada de uma das organizações da torcida do Flamengo, mas dessa vez não vai precisar nada disso. A própria diretoria do Atlético vai disponibilizar os ingressos para a torcida do Flamengo. Fechou, parceiro? Passando a régua nesse assunto aí... Vamos colocar uma passada régua ainda não, perdoa, perdoa. Comentando ainda sobre Atlético Paranaense e Flamengo, eu tenho uma baita de uma boa notícia pra passar pra vocês. Vocês sabem que o Atlético Paranaense não tem fechado os direitos de pay-per-view com o grupo Globo, que no caso é o PFC, o Premier. O Atlético tem esses direitos de pay-per-view fechado com o grupo Turner. Eu acho que é Turner lá, o da TNT. Não, o Turner é o do Fox Sport. TNT eu acho que é outra coisa. Ou é Turner, sei lá. Enfim, isso aí não importa. O Atlético Paranaense tem os direitos de pay-per-view fechado com o grupo da TNT, lá do Space, TNT, dos postos interativos, que transmite, atende pro League, né? Já o Flamengo tem esses direitos ligados ao Premier, o PFC. Logo, isso impede e impossibilita que a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense seja transmitida no PFC, no Premier Futebol Clube. Tendo assim, os torcedores rubro-negros que não moram aqui no estado do Rio de Janeiro ou em outros estados que não terá essa transmissão entre Atlético Paranaense e Flamengo na TV aberta, ficariam impossibilitados de assistir essa partida. Mas calma lá, tranquilidade. Vai geral ver o jogo, rapaziada. A Globo, Globosport.com, já se prontificou em transmitir online lá no site do Globosport.com, tanto na página do Atlético Paranaense, tanto na página do Flamengo, o jogo, ou seja, o jogo vai ser transmitido lá no site do Globosport.com. Então, para você aí, do seu estado, que não vai transmitir em TV aberta a partida entre Atlético Paranaense e Flamengo, fique tranquilo, vai poder assistir lá no Globosport.com. Fechou, parceirinho? Agora sim, passando a régua nesse assunto aí, rapazes, vamos comentar agora sobre o presidente Rodolfo Landim, que está rumo à Brasília, nessa próxima quarta-feira, para discutir essa bagaça aí de clube empresa, né? Que querem perdoar a dívida dos clubes caloteiros, como o próprio Cozeiro, Fluminense, Botafogo, Vasco. Pois é, o presidente Rodolfo Landim vai se colocar contra essa medida. Parabéns, presidente, exatamente. Vamos peitar esse escandango aí e não vamos deixar eles passarem a mão na cabeça daqueles que não arcam com seus compromissos. Falando um pouco mais agora, rapaziada, sobre a questão dos garotos do Ninho, né? Da tragédia que teve lá no CT Ninho do Urubu, que vitimou 10 meninos lá da base, das divisões de base do Flamengo, né? Hoje se completam 8 meses dessa tragédia, assim, que a gente não tem nem o que dizer. O que eu tenho para passar para vocês de boa notícia aqui é que o Flamengo já acertou mais um acordo de indenização, que foi com a família do Vitor Izaíra. Mas muitas famílias ainda não têm acordo fechado com o Flamengo em relação a qualquer tipo de acordo de indenização. Então, vamos aguardar mais notícias e espero que o Flamengo acerte o mais rápido possível todas as indenizações com as famílias de todos os garotos que morreram naquele fatídico acidente lá no CT Ninho do Urubu. Agora vamos comentar aí sobre essa situação da Comebol. Eu tenho certeza que vocês vão ficar estarrecidos com o que eu vou falar para vocês aqui. Vocês lembram do vídeo, do árbitro de vídeo, né? Que a Comebol cedeu as imagens do árbitro de vídeo durante a decisão da arbitragem em anular o gol do Gabriel por impedimento. Vocês lembram que fica claro ali que eles não utilizam nenhum software para detectar o impedimento do Gabriel. Eles vão a olho nu, traçam a linha ali do impedimento e falam Não! Tá impedido! Vamos dar o impedimento! Estarei impedido? Vamos dar o impedimento contra o Flamengo? Não sei falar espanhol, tá gente? Me perdoa. Mas enfim, eles traçaram a linha lá, até impediram. Deram impedimento, não utilizaram bosta nenhuma de software. E aí eu marretei aqui no canal. Ué! Não disseram que tinha um software da NASA que detectava o impedimento? Né? Só que não tinha bosta de software nenhum. Pois é, nação. É mais grave do que a gente pensava. Tinha sim o software. E vocês vão me perguntar Ué, Pedro, como é que você sabe que tinha um tal do software que faz a linha vertical para detectar realmente se está impedido ou não? Porque através desse software é 100% de acerto. Eu sei isso através de uma matéria que o Globo soltou hoje cedo lá no seu site em que eles falam sobre o VAR, né? Que o VAR não é simplesmente você olhar a linha de impedimento e dizer ali Não, está impedido, não está impedido. Não. Ainda tem a linha vertical para ser colocada através do software. Não é o operador do árbitro de vídeo que locomove a linha para lá ou a linha para cá. É o próprio VAR. É o próprio software que faz isso. Né? Então é 100% de acerto. Até porque é a mesma tecnologia do desafio do tênis. Né? Para a gente ver se a bola caiu dentro ou a bola caiu fora. Então não existe erro com esse tipo de software. Aí vocês vão perguntar. Como é que você tem certeza que tem esse software da Comebol? O que você está querendo dizer, Pedro? Está querendo dizer que a Comebol não utilizou esse software no jogo do Flamengo contra o Grêmio? Sim, meu camarada. Eu estou querendo dizer que a Comebol não utilizou o software no jogo do Flamengo contra o Grêmio. E eu posso provar. Sabe por quê? A empresa que fornece esse material, esse equipamento do VAR, a CBF, juntamente com o software, é a mesma empresa que presta serviços à Comebol. que é a Hulk Y, que é a companhia parceira da FIFA também na Copa do Mundo. Ou seja, é uma empresa de renome que tem o tal do software. E se ele não foi utilizado para detectar o impedimento do Gabriel na Libertadores da América, ou é porque eles não quiseram utilizar para ferrar o Flamengo, ou então o mais grave, ou menos grave, é que eles não sabem utilizar o tal do software. E fica aqui, vou deixar o link da matéria do Globo aí no primeiro comentário fixado no vídeo. Compartilhem essa matéria para chegar até a Comebol, para eles verem que a gente está de olho neles. Não aceitaremos a não utilização do software mais uma vez aqui no Maracanã. Porque talvez se esse tal desse software fosse utilizado lá na Arena do Grêmio, nós veríamos o jogo por 2x1. Porque no meu ver, não estava impedido. Era a mesma linha. É impossível você traçar uma linha no lance milimétrico de impedimento, e a olho nu você falar que está impedido. Porque o pé do jogador pode, tirando a condição legal do atleta, mas e a bunda? O cara pode ter inclinado assim, o pé não dando condição, e a bunda é da condição. Não, estou mandando o papo reto mesmo. Não precisa rir não, velho. Não precisa rir não. Estou mandando o papo reto mesmo. E só quem vai detectar a curvatura do corpo do atleta que dá a condição legal para o gol é a tal da linha vertical, do software. Que é o próprio software que faz. Mas não utilizaram na Arena do Grêmio. Bom, agora, se você não sabe o que é isso que está estampado aí na telinha do teu celular, eu vou te explicar, meu camarada. Isso aí é a capa de um jornal grego. Pois é, eu também não sei o que estava escrito ali. Mas eu tenho a tradução do que estava escrito ali. Estava escrito, eles querem tudo. Pois é, nação, somos de repercussão no mundo inteiro, pelo nosso baita futebol que a gente exerce aqui no Campeonato Brasileiro e na Libertadores na América, graças aos jogadores e ao Mr. Jorge Jesus. E também pela nossa enorme nação rubro-negra, que é apaixonadíssima pelo time que tem. E aí eu só posso dizer a você que não está gostando do sucesso do Flamengo. Mude as costas, meu querido! Apesar de que elogiar o Flamengo agora fica fácil, né? Jornalistas aí como Juca Kifuri, que criticavam e criticavam o Flamengo, dizendo que no início, quando o campeonato ainda tinha seis rodadas, que o Palmeiras já era o campeão do campeonato, agora ele vai lá e solta a declaração no blog dele, dizendo que corta o braço se o Flamengo não for hepta. Pois é, Juca, fica tranquilo. Você não vai ter que cortar seu braço, meu querido. Até porque o Mengão vai ser hepta campeão brasileiro. Pode ficar ligado. Valeu! Bom, nação, essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, acione o sininho da notificação e amassa o like. Valeu! Tamo junto! Saudações, rubro-negra!